Legenda por Sônia Ruberti 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 O que você fez, você fez o que você fez. Porque se tornou o que você fez, o que você fez, e você fez uma liga sobre a qualidade. O que você fez, é que você fez um equilíbrio para a segurança. Você fez, você fez, você fez isso. collapseou, começou longe, e agora chega Wolos, isso resolve a fazer aí, Lorna vai te dar um avivamento de ciência da canção, sei que se susc zac você綴, que ele informe que você lhe disse entrepreneur, você pudê descobrir que você pagou por isso. ногоya, mesmo soldado Raúl, bom dormir comigo e crão bómalos de te우, e por isso, a gente não pode entender o que é o que é o que é o que é o que é. Portanto, ela pode ter uma coisa que está fazendo, mas não tem que pensar. Se for, uma pessoa que não tem que pensar no que é o que é. Quando o homem é120, que nem sozinho, porque elas têm um pouco de acompanhamento, é o ritmo de acompanhamento. Não há nada. Se você não quiser fazer isso, vai ficar semермensamente. Não há nada que você possa dizer, não há nada que você lhe vá para fazer esse tipo deatanho. Vou ficar com ocimento. Mas o que é isso que é? Mas o que é que os fatimensem? O que é que o que o que é? Então, o que é? O que é o que é que é um dos milagros para a nossa humanidade? Somos com os milagros. Quando nós temos que pensar em um dos milagros. Nós temos que pensar no final. Nós temos que pensar no final. Não, 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 não. Então quando a gente vai lidar com o homem que faz um homem, ele vai se tornando com as pessoas. É um homem que está iniciando. Elas são 6.8 anos de semana. 6.8 anos de semana. As pessoas, já que não tinha tempo de agir, para que não fosse, увèm os peréins da cidade, não tinha tempo, estava em casa, não tinha tempo, não tinha tempo. Foi deagença, sim, boca, não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo. Tem tempo, Isso não tinha tempo, mas tem tempo. no domínio de cada pessoa. Como é que cada pessoa se derrota, ela vai ser a vida. 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 Está bom? A questão da cidade virando. A cidade virando, isso vem. No caso da cidade virando na cidade, nas poções de cidadãos, não vão virar uma grande questão. Não devem ter cuidado com a cidade. Isso vai ser capaz do que a cidade virando. Então podemos ver como o nome da cidade virando, não mudar o nome dele. Na cidade virando, Então, uma luta de regra é para isso. Quando ensinou, quando ensinou a escola, en torno de naqueles. Quando ensinou a escola, e para ir воспитando a escola, pois ninguém faz tempo para elas. Assim é como uma coisa. Bem, isso é o que é o clube. A evolução de as pessoas em baseado. Os화를 arrumando. Porque as pessoas em trabalho, eles me dizem que Rua professora é o nosso equipamento. Os equipamentos de professor. Esses são os equipamentos da faculdade, Estamos comendo a pagar o dinheiro. Eles a desejar, eles são bars e aí tem que fazer uma coisa. Números eles wonder que tem que fazer. E eles podem ver com um negócio para fazer um negócio para fazer assim. E eles dizem que ele está animando. A gente pode ser usado e fazendo isso. Eles não terminam as regras. Então, a gente já viu o que aconteceu com a gente, e a gente já viu o que foi. E a gente já viu o que foi. A gente já viu o que foi. 一個 grande coisa que estamos fazendo, a questão que estão aqui no campo que existe, isso finalmente pode estar tentando. Você não precisa ter uma fois na morte, mas eu não estou vendo você. mas ela não precisa ter um certo objetivo. A nossa vida, Mas, quando a gente se vê, a gente se vê que não se vê. Se você quiser que faça, se você quiser que faça isso, se você quiser fazer isso. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o seu like, ative o nosso canal e ative o nosso canal. não tem mais nada. Por isso, nós temos que fazer um movimento de corrigia de 1% de corrigia. Por isso, eu estou dizendo que a gente não tem que fazer isso. Então, o que acontece é um movimento, então, o que a gente tem que fazer isso? Isso é um movimento de corrigia, então, podemos dizer que isso... Apenas por isso. Isso é um momento de ser um grande momento. Apenas, eu não sei, mas... Apenas, eu não sei se que tem uma coisa que não é. Isso é um momento que todo mundo está preocupado. Isso é um momento que o que é 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 o que é. Então ela se tornou a universidade. Então ela se tornou a universidade. Então ela se tornou a vida de todos nós, se torna a vida e a vida da vida. Então ela se tornou a vida para todos eles, Numa, dia, dia, dia e dia. Não tem nada. Numa, humana, tudo o mundo está chegando ao planeta. Quando o mundo cobrou o planeta, o mundo pode ir à casa, para ela dizer que eu saliçoe irmão ou irmã, e que ele quer adorar a casa. E aí, o mundo, cêiro a casa. ele tem um cachorro e o mundo nearer. O mundo ainda é a casa. O mundo ainda é um cachorro e a casa do mundo. Ainda assim, não é uma coisa que me desculpe. Ainda assim, se você quiser, se você quiser me deixar de me ajudar.